MÚSICA Da bomba atômica, nostalgia animada HIROSHIMA, manhã do dia 6 de agosto de 1945 Isso aqui é pra gente sair aprendendo coisa, né? O Japão já dava claros sinais de que sua derrota para os aliados Era só uma questão de tempo Mas o país continuava resistindo Mal sabiam os japoneses Mas aquele dia ficaria marcado para sempre na história da humanidade Porém, para Eizo Nomura, aquela era uma manhã como qualquer outro Ele estava trabalhando no prédio que controlava o racionamento de combustível na cidade Quando ouviu uma explosão ensurdecedora Ao finalmente sair pra rua, Eizo viu um cenário apocalíptico Não havia mais nada ali Apenas oito funcionários conseguiram fugir do prédio de concreto Após o bombardeio Mas o senhor Nomura acabou se tornando o único sobrevivente O mundo estava conhecendo pela primeira vez Poder devastador de uma bomba atômica Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Castanhari E está estreando um novo projeto do Nostalgia Que é o Nostalgia Animado E hoje eu vou mostrar pra vocês os efeitos devastadores de uma bomba atômica Só que para isso eu preciso me transformar em um ser completamente animado Agora sim, animado e narigudinho E aproveitando minha versão animada Eu gostaria de pedir para você deixar o seu gostei E se inscrever aqui no canal Caso ainda não esteja inscrito Cara, como que ele sabe quantas visualizações tem? Tudo isso? Deu like? Se inscreveu? Ótimo Então agora é hora de visitar Hiroshima A detonação aconteceu a apenas 170 metros do trabalho do Sr. Nomura Ele escapou apenas porque estava no porão na hora da explosão Ué, a explosão não pega pra baixo? Como o sobrevivente que estava mais perto do local onde a bomba detonou Milhares de outros moradores de Hiroshima não tiveram a mesma sorte Uma boa maneira de entender os efeitos da bomba de Hiroshima É vir aqui Ao local da explosão Chamado de hipocentro E imaginar o que ia acontecer Agora são 8h15 da manhã É nesse momento que o avião Enola Gay Dispara a bomba Little Boy Que pesa mais de 4 toneladas Pô, sacanagem O cara colocar o nome de uma bomba atômica de Little Boy Ele já tá na maldade, né mano? Filha da puta Little Boy não é uma bomba comum Ela carrega mais de 60 quilos de urânio Mas pra que serve o urânio numa bomba atômica? Bem, após a detonação de uma bomba O núcleo de um átomo de urânio é quebrado por um nêutron Num processo que é chamado de fissão nuclear Isso cria uma reação em cadeia em todo o urânio Deixando a temperatura da bomba milhões de graus mais quente que a superfície do Sol Quando Little Boy finalmente explode A cerca de 600 metros de altura E com a força de 13 mil toneladas de dinamite Hiroshima é iluminada por um enorme clarão Nossa, mano Um instante depois As mais de 300 mil pessoas na cidade Ouvem um estrondo Ensurdecedor A explosão cria uma gigantesca bola de fogo com 30 metros de diâmetro Ela queima mais de 270 mil graus O calor é tão intenso que os ponteiros de muitos relógios se fundem com o visor Registrando para sempre o momento exato da detonação Oito horas e 16 minutos A explosão lança mais de 200 isótopos radioativos na atmosfera E o solo é bombardeado por radiação de nêutrons e raios gama Hiroshima fica instantaneamente contaminada pela radiação A energia térmica liberada devasta tudo num raio de um quilômetro Prédios e estátuas de metal derretem Edifícios e casas de madeira pegam fogo Alguns órgãos internos de humanos e animais mais próximos da explosão Evaporam instantaneamente Muitas pessoas são completamente vaporizadas Tudo o que resta delas são suas sombras nucleares Que surgem quando um corpo bloqueia a radiação térmica extrema As sombras são as únicas testemunhas dos últimos instantes de vida Das vítimas dessa explosão Para piorar a situação Uma onda de energia infravermelha varre toda a cidade Queimando a pele das pessoas mais distantes do hipocentro Tudo isso que vocês acabaram de ver Acontece apenas um segundo após a detonação da bomba A onda de choque liberada pela explosão Se alastra a uma velocidade de 1.200 km por hora Espalhando as chamas pela cidade e destruindo tudo em seu caminho Em poucos segundos, os sobreviventes veem mais de 60 mil edifícios desaparecerem instantaneamente Uma nuvem negra causada pela explosão, pelos incêndios e pela destruição dos prédios Transforma o dia em noite A bola de fogo no céu atinge quase 275 metros de diâmetro Fazendo a temperatura do solo abaixo dela subir para quase 4 mil graus Míssele! Se alguém que observasse essa bola de fogo a 9 quilômetros de distância Veria uma luminosidade 10 vezes mais forte que o nosso sol Um cogumelo atômico então começa a se formar Sugando o ar superaquecido da cidade E com isso fazendo qualquer material inflamável pegar fogo Muitos incêndios se transformam em tempestades de fogo que se espalham por toda Hiroshima Em menos de um minuto, mais de 70 mil pessoas estão mortas Puta que pariu, velho Os resíduos radioativos na atmosfera começam a cair em forma de poeira A chuva das cinzas nucleares faz milhares de sobreviventes desenvolverem doenças ligadas à radiação Especialmente câncer O que custará a vida de pelo menos outras 90 mil pessoas ao longo dos anos 10 minutos após a explosão O cogumelo atômico tem 18 quilômetros de altura Abaixo dele, Hiroshima já é uma cidade fantasma E o pesadelo está apenas começando para os japoneses Três dias depois, não tão distante dali, na cidade de Nagasaki Outra bomba atômica chamada de Fat Man é jogada no Japão Ela é ainda mais poderosa, com mais de 6 quilos de plutônio E uma capacidade de explosão equivalente a 21 mil toneladas de dinamite A explosão foi devastadora Acredita-se que o número de vítimas em Nagasaki chegou a 80 mil pessoas Mas poderia ter sido ainda pior Diferente de Hiroshima, que é uma cidade relativamente plana Nagasaki fica em uma região montanhosa Quando a onda de choque bateu nessas colinas Sua força e calor foram direcionados para cima, longe da cidade Isso dissipou grande parte da energia destrutiva Salvando milhares de vidas Os ataques americanos à cidade de Hiroshima e Nagasaki Em agosto de 1945 Deram fim à Segunda Guerra Mundial Mas o mundo não estaria livre de conflitos? Anos depois, a Guerra Fria entre americanos e soviéticos Deixaria o mundo todo morrendo de medo de um novo ataque nuclear A Guerra Fria acabou, mas esse medo continua presente Os efeitos da primeira bomba nuclear utilizada na história servem de aviso Uma nova guerra poderia trazer uma arma ainda mais potente Capaz de destruir não só uma cidade, mas toda a humanidade E você, acha que isso realmente poderia acontecer? Deixa sua resposta aqui embaixo nos comentários E agora vocês sabem quais os efeitos de uma bomba atômica Cara, se pode acontecer, pode Mas que tomara que... Se inscreva no canal Obrigado.